Tô muito largo Mas sei que tô falando O som ainda é pouco Pro que tá rolando Me dá um troço Tem pipoca blefando Escute o rock Quando tá começando Embóio, choro, comédia Agora em minha mão estou com duas rédeas Minha fio insana com as donzelas Melhor ignorar e passar longe delas Antes que eu pregue a peça, pegue a peça Todos sem levar nada WhatsApp veste 38, 7 polegadas refrigerada Ele nunca trava nossas cadeias lotadas Holanda fecha presídio por faltas de presos Dólar, entes parado, aumentar os impostos E o desemprego, primavera, árabe estoura Seus teflex batem mundo afora Dequiou da puta Tô fechando as portas Humanos famintos imploram Roubaram sua dignidade Fecham os olhos pratos covardes O craque, o craque, o craque Queime o coração de são Que paz, paz, paz Bem longe das nossas crianças Ilumine meu final de tarde Que vocês estejam sempre com Deus Sou testemunha desse mundo Lou, 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 lou Tem sangue jorrando e tão achando Pô, 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 pô Sou testemunha desse mundo Lou, 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 lou Tem sangue jorrando e tão achando Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô Muita calma nessa hora Padeira que não é dono de padaria Político no Brasil é pica Compram mansões com flor babilônicas Não preciso viver chapado Para entender o conteúdo das crônicas Investigue linhas telefônicas Desculpas antagônicas Rimas supersônicas Explodindo casas maçã Os mais gananciosos só conquistam metade Herói é professor, não quem joga bola Os mais gananciosos só conquistam metade Louco, consciente Explodindo antenas parabólicas Louco, consciente Abra sua mente Louco, consciente Explodindo antenas parabólicas Louco, consciente Abra sua consciente Sou testemunha desse mundo Louco, 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 louco Louco, louco Tem sangue jorrando e tão achando Oh, 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 oh Sou testemunha desse mundo Louco, 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 louco Tem sangue jorrando e tão achando Oh, 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 oh